Cruzando as conversas, oferecimento Galeazes Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer e Porto Collor. Boa noite, começa aqui mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análises e debates noturno na RDC-TV, logo após o Dois Toques. Hoje maratoneia aqui, comecei já pela tarde assumindo o comando do Portal RDC no lugar do nosso querido Cláudio Andrade. Amanhã ele volta e estamos aqui ao vivo no Rio Grande do Sul e para qualquer lugar do mundo. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais, arroba rdctvdigital. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Twitter. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua participação é muito importante. Ontem, aliás, nós recebemos muitos comentários e não foi possível lê-los. Às vezes, infelizmente, nós não conseguimos, mas toda a contribuição é bem-vinda. E lembrando que o nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, também de Galeazes Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E PortoColor Soluções Gráficas, a PortoColor atendendo através dos meios digitais. Tem o serviço da PortoColor pelo WhatsApp, é só acionar. O comentário e análise de abertura do programa de hoje diz respeito a esta verdadeira, dá para se dizer assim, né? Esta verdadeira mudança de perfil do governo. O governo Bolsonaro que se elegeu fazendo um discurso de condenação à coalizão política de governo. E isso tem mudado, e tem mudado de uma maneira muito rápida, pelo menos de um mês para cá. Eu ontem defini no meu Twitter, e é o nome deste comentário, o governo Bolsonaro virou uma espécie de baú da felicidade do centrão. E isso se consolidou ontem, com a nomeação do genro do senhor Silvio Santos, empresário, apresentador, proprietário do SBT, que é uma das maiores emissoras do país, como ministro da comunicação. Vejam, meus caros, eu não pretendo fazer aqui, eu não pretendo fazer aqui nenhum tipo de demonização da política, porque essa nunca foi a minha linha. E até peço vênia aos meus convidados para me estender sobre esse tema, e depois, obviamente, eu quero ouvi-los a respeito. Mas nós estamos numa seara política, de demonização da atuação política, já desde 2013, com aquelas jornadas de junho que nasceram de um processo revolucionário, vindo da esquerda, foram dissolvidas nas muitas insatisfações da população, que não tinham caráter ideológico, e que terminaram com o surgimento dos extremistas black blocs, que vandalizaram, depredaram, destruíram e mataram. O cinegrafista da Band, Santiago Andrade, é sempre bom lembrar o nome dele. E, já naquela época, o discurso era contra os partidos, contra a política dita tradicional, e isso foi se aprofundando até chegarmos na eleição de 2018. A Marina Silva, por exemplo, foi uma das primeiras a instrumentalizar esse falatório da nova política, só que com aquele aroma verde que nós conhecemos, que não fazia muito sentido e que continua não fazendo. Só que agora ganhou um novo contorno, o contorno do anti-establishment. Somos pela renovação da política, somos pelo estabelecimento de um novo parâmetro de governança, somos a favor de destruir o modo como se fazia, como se praticava a política no país. E esse discurso ganhou a eleição, e esse discurso é muito popular. Eu selecionei aqui, inclusive, manifestações do presidente. Vamos ao tweet que ele escreveu, e que eu acho que é importante para que a gente tenha ideia do que era dito. Assumir compromisso de reduzir o número de ministérios, extinguir e privatizar grande parte das estatais que hoje existem. São gastos desnecessários, que devem atender a população. Recusar acordões que negociam cargos em troca de apoio já faz parte deste objetivo. Esse tweet é de 2018. Mas não apenas isso. Nós temos vídeos. Vamos ao vídeo da época da campanha eleitoral, em que ele fala sobre o centrão e os cargos. Nenhum presidente é maior do que o seu ministério. O segredo para bem administrar o Brasil é você botar as pessoas certas nos ministérios certos. O que vem sendo feito ao longo dos últimos anos? O presidente indica os seus ministros de acordo com interesses políticos partidários. Tem tudo para não dar certo. Qual é a nossa proposta? É indicar as pessoas certas para os ministérios certos. Por isso, nós não integramos o centrão, tampouco estamos na esquerda de sempre. Vamos escalar as pessoas certas, porque assim você poderá de verdade ter saúde, educação e segurança. É igual o candidato aqui que fez coligação com N partidos. Caso ele chegue lá, sabe o que vai acontecer? Ele apenas ocuparia a cadeira do Temer. O resto dos ministérios estariam todos, todos loteados. Ia continuar fazendo exatamente a mesma coisa que fizeram ao longo de 30 anos. O único que pode romper essa barreira, o establishment, a máquina, o sistema, é Jair Bolsonaro. Que nós temos moral e honestidade para cumprir essa missão. Quanto será desse discurso que nós vimos que sobrou hoje na prática? E vou repetir, eu não faço a demonização do jogo político, porque a necessidade de composição, ela faz parte da filosofia de governança em qualquer democracia no mundo, desde sempre. Para quem leu história, aqui vai apenas uma lembrança de um dos episódios mais dramáticos de todos os tempos, que foi quando Hitler estava para vencer a guerra na Europa continental. E Neville Chamberlain acabou renunciando ao cargo de primeiro-ministro, houve a ascensão do Winston Churchill ao oposto. Sabe o que o Winston Churchill teve que fazer para governar? Mesmo sob o risco de invasão da Alemanha nazista, ele teve que compor governo. Teve que compor governo. Ele teve que compor governo com os liberais e com os trabalhistas. E colocar aqueles que se opunham a ele, no caso, os dois principais, Lord Halifax e Neville Chamberlain, no seu gabinete. Então, nem na Segunda Guerra Mundial, a política foi colocada de lado. Em Israel e na Inglaterra, o primeiro-ministro nem assume se não fizer uma composição política. Composição política faz parte da democracia. Ela tem que ser feita com critérios, com entendimento e, obviamente, com um objetivo. Eu vou pegar aqui um exemplo que causa raiva, inclusive, à direita e à esquerda. O governo Fernando Henrique, com seus deméritos e méritos, fez um governo que tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Estabilização da economia. Havia uma composição? Sim, havia. O que essa composição votou? Votou privatização, votou a reforma do Estado, votou o plano de recuperação do sistema financeiro, votou o plano real, votou a lei de responsabilidade fiscal. O governo Temer também. Apesar de nós termos ali uma patuleia de gente que tinha muitos problemas na justiça, reforma trabalhista, fim do imposto sindical, teto de gastos públicos, dentre outras ações. O governo petista construiu uma hegemonia dentro do Congresso através do petrolão. Então, existe composição de governo que é positiva, existe composição de governo que é negativa. Essa que o Bolsonaro está fazendo, distribuindo cargos, e este Ministério da Comunicação é apenas o último e maior, ela está sendo feita apenas com um objetivo, evitar um processo de impeachment. E daí eu vejo um sabujo dos conversadores dizendo assim, ah, mas o Bolsonaro foi obrigado a fazer isso porque querem a cabeça dele. Peraí, ano passado foi aprovada a reforma da Previdência, uma PEC. Uma PEC difícil. A reforma da Previdência nunca foi um projeto popular. Entretanto, ela foi aprovada no Congresso com a maior votação que uma PEC já teve na sua história. O principal projeto econômico do governo foi aprovado. Quando é que o governo perde para o Congresso? Quando não negocia. Quando tenta impor alguma coisa através de ilegalidades, como esse caso aí da MP, em que se pretendia dar ao Ministro da Educação a possibilidade de nomear os reitores, ignorando o que está na Constituição. Nós podemos gostar ou não gostar dos reitores que estão aí, agora é necessário manter pelo menos algum tipo de critério. E certamente não é o biônico o melhor, como se pretendia. Então a política faz parte do negócio. Agora, nós temos que analisar o governo Bolsonaro através da sua própria métrica, da sua régua moral. E a régua moral do governo Bolsonaro é a demonização do Centrão, é a demonização desses troços que eles chamam de establishment, que seria o mal superior do país. E, obviamente, estas figuras que começam agora a frequentar a Esplanada dos Ministérios e o Palácio do Planalto. A Melanie tem aí preparada uma série de fotos do senhor Fábio Faria, o genro do Silvio Santos, com outras figuras que são os amores do coração do presidente e dos seus apoiadores mais próximos. Vamos lá, Melanie. Olha aí o Fábio Faria com o Lula. Era apoiador do Lula, inclusive estava deletando de ontem para hoje os tweets em que elogiava, mas elogiava assim como um apaixonado o Lula. Também tem com a Dilma. Vamos botar aí com a Dilma. Aí com a Dilma, muito sorridente, muito simpático. mais recentemente com o próprio Bolsonaro. Como vocês poderão ver aí. Então, aí está ele, Silvio Santos e Bolsonaro. Então, vejam, este senhor, este senhor Fábio Faria, ele é um governista, sempre, não importa qual o governo seja. E o partido dele, o PSD, é o dono do Ministério das Comunicações. O Gilberto Kassab era ministro das Comunicações da Dilma Rousseff. E tem um detalhe que apontei ontem aqui no meu programa. O fato de ele ser genro do Silvio Santos e a SECOM que determina para onde vai o recurso de divulgação das ações do governo, acaba estando sob seu guarda-chuva, pode gerar, inclusive, um conflito de interesses. Então, este é o cenário. Tem gente que engole. Eu, eu não. Eu aponto. Porque não tenho rabo preso. E mais do que isso, aqui fala um liberal e um conservador. Eu não tenho corporativismo ideológico. Muito bem. Peço novamente, venha aos convidados, mas eu não podia deixar de fazer esta análise na abertura de hoje do nosso programa. E é sempre um prazer receber aqui os meus queridos amigos, Eduardo Ponchelli, empresário. Bem-vindo, Eduardo. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Obrigado pelo convite. Satisfação estar aqui na RDC TV mais uma vez. E também o professor César Redel, que é consultor em relações exteriores também, uma pessoa que tem um enorme conhecimento e que é um grande parceiro aqui do nosso programa. Boa noite. Boa noite, Taca Bossa, do lado, os telespectadores da RDC TV. É um prazer estar aqui nessa retomada do programa do Instituto de Móveis. É isso aí. Espaço e rogo que nós tenhamos aí um programa muito produtivo. Muito bem. E também temos a participação à distância do Dr. Mário Machado, especialista na área de desenvolvimento econômico. Não sei se o Mário já está conectado conosco. Melanie, já está? Dr. Mário, bem-vindo pela primeira vez aqui no nosso programa. Boa noite. Boa noite, Guilherme. É um prazer estar aí. Estar em companhia tão agradável para debater assuntos que são necessários e, ao mesmo tempo, tão complicados de se lidar nos dias de hoje. Muito bem. E eu quero mandar aqui meu abraço ao meu querido Márcio Coimbra, que fez esse contato aí junto ao Dr. Mário Machado para que ele estivesse aqui conosco hoje à distância. Márcio Coimbra, que é um grande especialista também das relações exteriores e é uma pessoa com quem eu tenho uma amizade já de muitos anos. Então, fica aqui o registro e eu acho que é sempre bom lembrar aí dos amigos que nos acompanham e que contribuem aí para que a gente sempre consiga ter mesas qualificadíssimas aqui no nosso programa. César Reda, o que que tu acha dessa mudança de discurso do Bolsonaro? Sei que tu é um cara da área internacional, mas eu não posso deixar de pedir o teu comentário a respeito. Sei que tu tens algo a dizer. Bom, Atalossi, para quem já leu bastante e ainda lê bastante Aristóteles, certamente Aristóteles no seu livro é muito conhecido, Política, ele dizia que a Política tem que ter uma finalidade. e essa finalidade para Aristóteles era, em grande medida, o que ele chamava como o bem comum, ou como a eudaimonia, felicidade. E quando nós observamos esse tipo de medida, qual seja a criação de um ministério, a primeira pergunta que a gente deveria fazer é qual é a finalidade de se recriar ou criar um novo ministério. a quem isso atende? E a resposta, ela pega um pouco a gente de surpresa porque a gente ainda não sabe responder. Que tipo de finalidade esse ministério atende? Para que ele serve? Para que criar o Ministério da Comunicação? Então, eu acredito que a partir destas incógnitas muita coisa pode surgir ainda. Parece que ele criou o ministério para oferecer para alguém. E daí ele disse, não, vai ter custo zero. Não existe custo zero. Você está criando um cargo, você vai ter que ter assessores, você vai ter que ter uma sala, você vai ter que ter um grupo de pessoas que prestem auxílio para aquela pessoa. Você vai estar criando uma estrutura, você vai ter que ter material de escritório, custo vai ter. Não existe esse negócio de custo zero. Ele até disse assim, ah, mas o deputado ele vai escolher um dos salários. Espera aí, mas o deputado não vai ser substituído? Porque existe um suplente, portanto o suplente vai ganhar o salário e obviamente o salário do ministro vai ser algo a mais que vai ser pago. E eu lembro durante a campanha, só fazendo rápido lá dentro, eu lembro durante a campanha o Bolsonaro dizendo assim, 15 ministérios é o suficiente. Ele nunca conseguiu chegar a 15. Só que agora vai criar mais, vai criar o Ministério da Segurança. É só questão de tempo. Novamente, eu sou a favor da divisão. Nunca fui pela junção de ministérios da própria direita. Mas nós temos que cobrar o governo pelo que ele dizia antes e o que faz na prática agora. Essa é a diferença. Eduardo Pontieli, colaboração. É, Guilherme, a gente, à distância, acompanha essa mudança de posição, mas eu sempre sou focado no resultado. E, politicamente, o país, ele precisa evoluir, precisa progredir. E o Bolsonaro, na sua campanha, como a gente viu no vídeo, aqui no tweet, ele foi bem enfático que não haveria negociações. mas já ia fechando quase dois anos de governo e eu acho que ele entendeu que sem negociação não existe política em Brasília. E se for necessário acomodar algumas coisas para o bem do país, para o progresso, eu acho que essa é a linha que ele está seguindo. A gente não votou em um Bolsonaro para que essas coisas acontecessem. a maior parte do eleitorado do Bolsonaro foi fiel ao que ele disse, que não haveria negociação. Mas houve uma mudança no meio do caminho. E a gente precisa fazer a leitura para poder entender um pouco mais. Eu entendo um pouco até da preocupação dos brasileiros que votaram nele. E uma questão que mais me preocupa também do eleitorado é não entender a posição das pessoas. Existe hoje uma perseguição nas redes sociais, na vida privada, entre os amigos, entre as conversas, que se você não apoia o Bolsonaro, eles te taxam como esquerdista ou como seguidor de um outro partido. Isso não é verdade. Então, eu tenho acompanhado e tenho me posicionado de uma maneira um pouco mais criteriosa e eu estou em busca do resultado de tudo isso. Isso é o que eu quero ver. Lá na frente, o tempo, ele vai nos mostrar se o que ele está fazendo é bom para o país ou não. Muito bem. Vamos esperar para que seja. Eu espero. A economia precisa da reação em relação à privatização. O que foi privatizado até agora? Nada. Nada. Até agora, o nosso ministro da Economia... Mas a EBC, Eduardo, que está sob o guarda-chuva deste ministério, o Bolsonaro falou mais de uma vez que extinguiria a EBC. E agora ela vai ganhar uma sobrevida com o gênero dos substâncias no Comendio do Ministério da Comunicação. É, é uma verdade, mas vamos aguardar, Magalhães. Vamos ver o que o andar da carruagem favorece ou não. Eu acredito que esse ministério não me parece que vai ter algum retorno em termos de progresso do país. Talvez melhore a comunicação dele, que até agora tem sido falha. Eu até ontem conversando com o nosso comentarista de política, o João Carlos Silva, ele dizia que a estratégia por detrás da nomeação é correta. Uma coisa é fazer essa análise política do comportamento do presidente antes e depois. Outra coisa é observar se essa estratégia que ele está implementando faz sentido do ponto de vista político. Faz, claro que faz. Ele traz alguém que é ligado a um grande grupo de comunicação, é um sujeito que tem uma excelente relação com diversos políticos, inclusive alguns muito importantes como o próprio Rodrigo Maia. Faz sentido isso, quer dizer, ele busca uma harmonização que não existia até então. A gente já está num ponto, quem é empresário, quem é empreendedor, a gente está agoniando com essa briga política que não nos faz sentido. A gente quer trabalhar, a gente quer produzir, a gente quer empreender, a gente vê aí uma falta de clareza em algumas regras de mercado, a gente poderia ver aí talvez uma reforma fiscal está avançando, a gente vê aí, eu morei 12 anos na China, eu vejo claramente, eu tenho informações lá, eu vivi o que era aquilo, vivi a indústria chinesa, o chão de fábrica, eu sei que aquilo lá está numa situação bastante complicada por causa do Covid, por causa do embate econômico com os Estados Unidos e eu vejo uma oportunidade gigante que o Brasil podia estar aí se favorecendo e eu estou vendo talvez a gente passando na nossa frente e a gente perdendo grandes oportunidades. Eu vejo muita gente dizendo, olha, as grandes empresas japonesas estão se retirando da China, algumas empresas americanas estão se retirando da China, elas têm que vir para o Brasil, mas quem é que vai vir para o Brasil com PIS, com FINS, a FINS, ICMS, taxa portuária, receita federal feroz, uma série de, como é que eu posso dizer, tem uma série de protocolos para você produzir, tem uma série de normas, se você pega um produto aqui da área industrial, existe a norma ABNT que muitas vezes não confere com uma norma alemã, com uma norma europeia, com uma norma americana, então tem uma série de dificuldades para a gente atrair uma empresa para cá, então eu vejo que a gente devia talvez estar mais focado na janela de oportunidades que isso está acontecendo e a gente está deixando passar isso por causa de uma briga política, por causa de conchavos, por causa de vaidade, uma série de outras questões. Muito bem, eu quero ir lá com o doutor Mário para que ele também analise isso antes de a gente seguir para o nosso assunto principal. Doutor Mário, essa composição com o Centrão, como é que o senhor vê ela? Nós estamos ouvindo o Mário aqui no estúdio, só para avisar a produção. Perdemos a conexão com ele? Produção, eu preciso de uma assistência que vocês me avisam. Alô? Eu não sei se o público de casa está ouvindo, doutor Mário, eu não estou ouvindo aqui no estúdio, então, o pessoal da produção, por favor, me dê um retorno em relação a isso, porque senão ele não vai conseguir tocar o programa direito. Caiu lá. Caiu lá. Então, vamos esperar aí o doutor Mário retornar e vamos passar então o vídeo relativo à reportagem que a Melanie Rupental fez sobre a imagem do Brasil no exterior. Vamos tocar direto para o assunto principal. O Brasil tem sido criticado no exterior em virtude da conduta, principalmente do presidente, sobre o combate ao coronavírus. Melanie, New York Times, o que o New York Times disse? Pois é, qual a imagem do governo brasileiro hoje diante do mundo? Agora, nós vamos fazer um pequeno recorte mais significativo, pois se trata de um dos jornais mais influentes e tradicionais do planeta, trazendo a sua análise sobre o cenário político do Brasil. O New York Times trouxe em destaque em sua capa impressa de ontem uma reportagem que pontua que, partindo do presidente Jair Bolsonaro, ameaças de golpe abalam o Brasil com o aumento de mortes pelo novo coronavírus. De acordo com o jornal, a maior democracia da América Latina vive uma crise que pode terminar com seu desmantelamento. Como escreveu o jornalista Simón Romero na matéria, disse que, enquanto o Brasil se recupera de sua pior crise em décadas, o presidente Bolsonaro e seus aliados estão usando a perspectiva de intervenção militar para proteger o seu poder. A matéria assinada por mais dois repórteres traz um compilado de diversos embates neste último mês entre Bolsonaro, seus filhos e aliados com poderes legislativo e judiciário e o que chamou de frequentes ameaças e desafios a outros poderes e instituições. A reportagem ainda diz, de fato, um dos filhos do presidente, um congressista que elogiou a antiga ditadura militar do país, disse que uma ruptura institucional semelhante era inevitável. Voltamos contigo, aí no Estúdio Macalossi. Será dizer que o New York Times é um jornal de linha editorial de esquerda e é, mas não é o único. Nós nos centramos no New York Times que foi o mais recente. O Daily Telegraph, que é um jornal de linha conservadora, também fez duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro e a condução da sua política de combate ao coronavírus. César, como é que essas publicações têm alguma relevância quando se trata principalmente da questão dos investimentos externos no Brasil e mais, como é que tu acreditas que fica a visão que se tem no exterior em relação ao nosso país e da seriedade com que o país trata uma questão que é tão urgente e que vem sendo tratada com medidas duras em muitos desses países? Macalossi, a pergunta, ela é muito oportuna e eu acredito tendo a sua permissão que a gente deve recuar um pouquinho no tempo e na história desde quando começou o primeiro caso aqui no Brasil. No limite nós estamos simulando o que nós poderíamos denominar de uma guerra biológica. Evidentemente que eu não estou dizendo que nós estamos em uma guerra biológica, senão que nós estamos simulando uma guerra biológica e qual seria o impacto disso. Pegam os líderes das nações de surpresa. Mas a grande diferença começa justamente dentro dessa dificuldade, desse desafio. A resposta que se dá. Como que se dá a tomada de decisão do Planalto, do governo brasileiro? Eu acho que esse é um ponto nevrálgico que inclusive vai ter uma influência significativa para essa pergunta se isto afeta ou não a imagem do Brasil. Afetem muito. Quando nós falamos de tomada de decisão, o que nós precisamos quando nós estamos simulando um ambiente de guerra? Uma tomada de decisão rápida e assertiva. Como é que aconteceu a coisa toda no Brasil? Eu peguei aqui alguns países, Macalossi, Eduardo e o Mário que estão lá nos acompanhando também, aqui do Hemisfério Sul. Eu não vou fazer uma confusão de hemisférios que nem o ministro interino que mudou a ordem do globo. Aliás, ele foi gozado, inclusive, estou falando do Collor, postou uma foto de Maceió com neve caindo, ah, o frio de Maceió. Pois não. Então, assim, olha, veja o que interessante telespectador da RDC. Austrália, Austrália, primeiro caso, 25 de janeiro. Quando que ela restringe os voos internacionais vindos prioritariamente da China e de outros países? Primeiro de fevereiro, janela, poucos dias. Nova Zelândia, primeiro caso de Covid, 5 de março. Quando que ela restringe os voos internacionais? 15 de fevereiro. Ou seja, antes, antes de ter um caso confirmado, a Nova Zelândia já bloqueou os voos internacionais. Uruguai, primeiro caso, 13 de março. Quando que a restrição de voos veio? 13 de março. No mesmo dia. Chile, primeiro caso, 4 de março. As restrições, 15 de março. Uma janela hipoteticamente pequena. E aí eu pergunto do Brasil. Quando que nós tivemos o primeiro caso do Brasil? 25 de fevereiro. 26 de fevereiro. 25. 25? 25. Na terça-feira foi a terça-feira do canal. Perfeito. 25 de fevereiro. Primeiro início. Quando que o Brasil faz o bloqueio dos voos internacionais? É 20 de março. 20 de março. Ou seja, nós temos uma janela aí de 22 dias. Comparando com os outros países, uma comparação simples. esta janela de 22 dias é uma janela que para um cenário que nós estamos simulando uma guerra biológica, teoricamente, é uma janela enorme. Ou seja, enquanto nós estávamos ainda discutindo a possibilidade de restringir os voos internacionais, muitos voos estavam chegando. Em Guarulhos, em outros aeroportos internacionais, em grande medida, com um grande volume de pessoas, sem qualquer tipo de controle. Ou seja, isso é extremamente importante que a gente analise agora com os dados comparados. A primeira portaria que nós... Foi dia 11 de março. 11 de março. A primeira portaria do Ministério da Saúde que falava sobre o distanciamento controlado, que é a portaria 356, ela surgiu lá nove... Tem aí nove dias antes, nove dias antes do bloqueio dos voos internacionais. Ou seja, uma confusão entre os órgãos de governo. Como é que a portaria vem nove dias antes de se bloquear, não seria justo ou correto e viessem no mesmo dia? Então, isso demonstra que essa tomada de decisão ela é muito confusa. Isso talvez seja um dos elementos que mais preocupe o investidor. Ele não sabe como que o Brasil toma a decisão, como que o Planalto toma a decisão. Por isso que não estranha que os primeiros epicentros que nós tivemos em São Paulo, Rio de Janeiro, também na capital, Manaus, todas com aeroportos internacionais, porque esse vírus, ele se difundiu única e exclusivamente, em grande medida, pelos aviões, pelo fluxo, pelo fluxo internacional de aeronaves. quando o Bolsonaro fez a sua última viagem nos Estados Unidos, ele trouxe a bordo do avião presidencial o 23 infectado. Então, veja... 23 de 31 que foram para os Estados Unidos. Veja a gravidade. O avião dele era uma arma biológica. Veja a gravidade. Veja a gravidade. Então, isso é extremamente preocupante, essa janela grande de tomada, essa demora para tomar a decisão. talvez isso tenha colocado aí, inclusive em termos de comparação, nós temos aqui países próximos. Aqui eu citei Uruguai, Chile, para não ficar só com Nova Zelândia e Austrália. Então, tudo isso tem que ser revisto. Passivo, inclusive, de uma responsabilização. Não pode passar de forma desapercebida. Em 20 de março, quando nós bloqueamos os voos, nós já tínhamos 904 casos e 11 mortes. Já era tarde demais. Já, talvez aí, muito tarde para fazer isso. Quando, e assim, a gripe espanhola que nós tivemos em 1918, evidentemente, em grande medida, chegou para o meio de navios. Mas agora, com a globalização e com a aviação que nós temos aí, evidente que esse vírus se espalhou com muito mais rapidez. Sem falar aqui da demora da OMS, da China, uma série de problemas. Depois nós vamos entrar pormenorizadamente nesses outros aspectos. Aí vem uma questão importante que eu jogo até para que os nossos colegas possam comentar. Claro que afeta a imagem do Brasil, mas afeta mais ainda quando nós trazemos um elemento essencial para a política externa brasileira. Qual é o principal objetivo da política externa brasileira hoje? em grande medida, é a OCDE, a entrada do Brasil na OCDE. Aí eu pergunto, quais eram as principais políticas defendidas pela OCDE em relação ao COVID-19? Duas, testes em massa, testar a população e o distanciamento controlado. justamente duas medidas que o Brasil não atendeu ou não quis atender. Ou seja, se o meu principal desejo, a minha avolição é adentrar no grupo dos países ricos da OCDE, eu já tenho essa janela que foi enorme demais, causando danos para nós, e nós também caminhamos para um caminho diferente das políticas adotadas pela OCDE. Testes em massa que a gente testou ainda pouquíssimo, gente. pouquíssimo. E o distanciamento controlado, que o presidente vinha em mídia justamente criticar isto. Então, a resposta que eu trago é evidentemente que isso trouxe, acarretou uma imagem extremamente negativa para o Brasil. Eduardo, a tua avaliação em relação a esta imagem que o Brasil constrói no exterior depois da pandemia, e eu queria, inclusive, que durante a tua resposta pudesse comentar um pouco sobre a questão dos testes, porque eu sei que tu também tem trabalhado nesse sentido. Então, Greg, só aproveitando aqui o comentário sobre o distanciamento e sobre o vírus que tem chegado em vários países por causa do avião, algumas duas semanas atrás eu fui a São Paulo e peguei um voo aqui em Porto Alegre, todas as pessoas, todos os assentos completamente lotados, o voo. E aí, ontem eu fui jantar em um restaurante, tive que sentar em uma mesa e três, quatro mesas vazias, eu cheguei à conclusão que o Covid deve ter medo de andar de avião, porque no restaurante não pode sentar junto, mas no avião todo mundo voa junto. Então, está uma discrepância nessas questões do... Não tem restrição dentro do avião? Não, nenhum. Inclusive, eu vim com uma senhora que veio de Fortaleza, onde é um foco, do meu lado, ela disse que estava viajando desde o meio-dia, já estava cinco horas de avião, e ela falou, mas não te preocupa porque eu sou de uma parte boa de Fortaleza, lá não tenho Covid. Eu falei, senhora, o Covid ele não escolhe o bolso de ninguém, ele pega o pobre, ele pega o rico, ele pega todo mundo. Mas tem alguma medida de segurança? Se você está com a sua máscara, as comissárias constantemente com álcool gel, eu acho que é um bom protocolo da aviação. Eu acho que é um pouco de histerismo, talvez, aqui nos restaurantes, esse distanciamento. A mesa está longe, a gente já sabe como é que é feito o contato. E trabalhando com alguns materiais de EPI que eu comecei a trazer da China, porque houve uma mudança nos negócios, a nível mundial, acho que todo mundo passou por uma mudança. eu era especialista principalmente na área da indústria, eu trabalhava muito com partes de máquinas, implementos, e casualmente uma das indústrias que eu trabalho rapidamente modificou o parque industrial para produzir equipamentos de EPI. E eu passei a entender um pouco mais sobre esses itens de segurança, principalmente a máscara. No Brasil, a gente está com uma falta de entendimento sobre o item de segurança máscara. As pessoas, em primeiro momento, estão usando um tecido, um pano, no seu rosto, que não passa de uma alegoria, não tem proteção nenhuma. Uma máscara que te protege contra a contaminação, ela precisa ter um elemento filtrante no meio. É o elemento filtrante que vai deixar que o vírus não entre no teu organismo. Ele é uma barreira. Se você não tem esse elemento filtrante, aquela máscara de pano talvez ajude um pouco, mas não totalmente seguro como um elemento filtrante. Então, o entendimento do produto de segurança acho que é um passo que o brasileiro precisa entender. Quando a gente vê um número excessivo de profissionais da área de saúde contaminados em um hospital, é porque falhou no item de segurança. Porque onde tem o item de segurança 100% correto, o profissional não se contamina. Quando você tem um avental que ele ultrapassa essas barreiras da contaminação, quando você não tem uma máscara, quando você não tem um face shield adequado, o profissional se expõe. Então, é uma parte. Em relação ao teste do Covid, a indústria chinesa passou os últimos anos um pouco desacreditada na questão de vacina, de medicamento, de testes. Houve grandes escândalos na China. Inclusive, um fato mais curioso, mais conhecido aqui em nós, na mídia, é um clube de futebol onde o Pato foi jogar. O presidente do clube era um bilionário chinês ligado à indústria farmacêutica e ele produzia remédios para câncer, produzia testes que não funcionavam. Ele era um caçaríquel, ele fabricava alguma coisa lá que não era um remédio e foi descoberto e ele acabou pegando... Aliás, teve ontem a operação da Polícia Federal no Pará, nós comentamos aqui no programa, de compra de respiradores da China que não funcionavam. Exatamente. Então, o que aconteceu? Esse presidente desse clube, dono do laboratório, foi preso e começou a se desmantelar as falsificações, a ineficiência dos laboratórios e a maioria foi fechada. E os que ficaram de boa eficiência começaram a trabalhar junto ao governo e o governo começou a controlar isso. Logo que surgiu o Covid, muitos oportunistas começaram a fabricar testes de qualquer maneira. Houve escândalos aí na Europa, a Espanha comprou, parece que 300 mil a 3 milhões de testes que não funcionaram, quiseram devolver. Então, isso parte tudo do princípio da compra. Às vezes, a gente faz uma compra de uma maneira torta, talvez na ânsia de querer lucrar, na ânsia de querer ser o primeiro, na ânsia de querer ter o produto logo no seu país e você não passa por cima de alguns critérios de verificação, saber quem é o fornecedor, qual é a garantia, testagem. Hoje, você pega mecanismos internacionais como o FDA americano, o CE europeu e o nosso próprio Anvisa, que é equivalente a esses dois órgãos que certificam o produto e aí você tem as garantias de ter um bom produto aqui. Então, a gente acabou passando por isso e muitas empresas importaram testes que não funcionaram. Aqui, uma grande empresa que é a Vale, comprou muitos testes para doação e parece que tinha uma eficiência pequena. Então, é importante ver qual é o tipo de teste que você está usando e, às vezes, com aquele teste, ele pode dar três, quatro resultados diferentes. Então, é muito importante ter a ciência se você tem uma visa, ele foi certificado, tem a segurança. A gente está acostumado aqui a entrar num shopping, está lá o cara com a pistolinha do termômetro, está ferido pelo Inmetro aquele termômetro, de repente, você está 100% saudável daquela porcaria que comprou em qualquer esquina, o cara fala, você está com 40 de graus, não pode entrar no shopping. Então, você também, aquele termômetro não está ferido pelo Inmetro. Então, a gente tem que ter cuidado com os mecanismos que chegam para controlar a nossa saúde e chegam para nos testar. Acho que é um princípio importante que o brasileiro ainda não se deu conta por isso, que é extremamente importante. Em relação à China com o Covid, já foi um lugar onde começou, existem muitas controvérsias, uma guerra biológica, como você citou, que a gente está passando. Na China, é interessante, o governo chinês, ele tem um certo controle sobre a sua população e o governo, ele tem uma teoria de que teve uns jogos olímpicos militares na cidade de Wuhan no mês de novembro. Então, eles acreditam à população que alguns estrangeiros levaram o vírus para a China e houve esse problema todo por causa dos estrangeiros. Já aqui no mundo ocidental, a gente acredita firmemente que a China criou um laboratório. Então, existe uma controvérsia e até agora nada provado. Mas, quem sabe, mais adiante, investigações internacionais, se possa chegar aí num culpado ou foi-se um acidente. A tese mais recorrente é a do mercado. Vamos só, vou pedir para vocês segurarem um pouco essa pauta aí da questão da origem do vírus, porque a Melanie fez uma matéria especial sobre isso e daí nós vamos deixá-la para o segundo bloco. Eu queria... Não combinamos, né? Não, não combinamos, mas eu queria trazer para o debate o doutor Mário Machado, que agora está reconectado conosco e eu gostaria de ouvir a opinião dele em relação a essa série de reportagens no exterior criticando a postura do governo brasileiro e qual que é o possível impacto que isso tem nas escolhas dos investidores internacionais quando decidem aportar seus recursos em países emergentes. Oi, Guilherme. Agora está tudo restabelecido. A minha própria queda já mostra uma das dificuldades logísticas do Brasil, que é a qualidade da internet geral que gera dificuldades para o investidor. Mas quanto às notícias negativas, a gente tem visto, eu também atuo como consultor na área internacional, como professor e convidado, e nós temos visto um aumento do pedido de caos dos investidores para entender a política brasileira. Eles leem nos jornais uma série de reportagens negativas. Eles têm a sofisticação de entender que um governo de direita seria pouco mais duramente pela imprensa, naturalmente, por alguma parte da imprensa, aliás, não vou generalizar. Então, eles vêm procurar entender. E o que tem ficado claro na resposta, entendem a resposta, é uma falta de estratégia geral no governo, porque, bom, falta uma linha de atuação internacional. Se tenta um bater de frente com a China. Ora, se tenta seguir os Estados Unidos. mas nada disso parece guiado pelo que os acadêmicos de relação à China gostam de falar, o tal do interesse nacional. Qual é o interesse nacional nessa situação toda que parece que não está sendo ouvido? Tu achas que não faz muito sentido do ponto de vista prático? Não faz. Tudo bem que a gente pode discutir finas e lições, mas, no momento de crise, no momento que nós precisamos fazer a nossa indústria, nossos exportadores voltarem a funcionar. A gente perder energia discutindo a origem e nacionalidade do vírus, olhando o passaporte do vírus no nível de governo, não no nível de experimental, academia e conversas e imprensa, a gente tem que estar aí para isso mesmo, mas no nível de governo. Perder energia com isso mostra um jeito ruim. Aí o governo se mostra alinhado aos Estados Unidos, mas a mesma parte da base do Trump produz coisas que são concorrentes do Brasil e querem bloquear o crescimento brasileiro. Então você tem aí produtores de carne, muito querido a sua região do Brasil, o nosso querido sul. A produção de carne, os produtores independentes americanos são altamente refratários à ideia da carne brasileira e à ideia do Brasil como um player global da carne. Eles se ressentem muito disso e pressionam muito na comunidade, pressionam muito o Trump quanto a isso, para dar um exemplo da nossa estratégia errada. Tem mais um detalhe, né, doutor Mário? Os Estados Unidos podem se dar o luxo de comprar uma briga com a China porque tem um patamar internacional muito maior do que nós. O Brasil, entretanto, tem que saber o seu espaço e o seu tamanho. Isso. O Brasil não é um país pequeno. Vamos fazer, para usar uma analogia esportiva que o pessoal gosta muito, o Brasil é um fachabarrão de esporte, grande, mas não dá para comprar briga com faixa preta experiente, musculoso, preparado, treinado, que já ganhou os 15, e a gente ainda não ganhou nenhum. Muito bem. Doutor Mário, então, na sua avaliação, essas publicações, independente da linha editorial que elas tenham, o New York Times é um jornal de linha de esquerda, isso é sabido por todos, mas me parece haver um consenso internacional em termos das maiores publicações que é crítico ao governo brasileiro. Eu mencionei aqui o Daily Telegraph, que é um jornal britânico ligado ao Partido Conservador, aos TARS, e também não foi muito abonadora a matéria que fizeram recentemente sobre o governo brasileiro. se havia alguma boa vontade quando o presidente achou por bem comentar a aparência física da primeira-dama da França, essa boa vontade está de ser muito nas redações. Virou caricato, ele já tem uma tendência de olhar para a América do Sul e ver as lideranças e os países como caricatos. E quando você compra brigas desse tipo, você corre esse risco de ser visto como um elemento não tão estável mentalmente. Muito bem. Vamos fazer intervalo. Voltamos na sequência com o Dr. Mário Machado, também com Eduardo Ponticelli e César Redel falando aqui sobre a questão relativa ao ambiente internacional. Nós temos aí esse debate sobre a origem do vírus. Aparentemente, há um estudo de Harvard apontando a origem na China. A China não gostou do estudo de Harvard e o repudiou. também nós temos aí sobre a política da OMS no combate à pandemia que eu acho, parece haver um consenso das seguidas atrapalhadas da OMS. Vamos falar aí sobre o que é possível fazer com esta entidade internacional. Claro, haverá sempre uma entidade internacional para a área da saúde. A questão é da forma como ela está posta, ela é eficiente. A gerência que foi feita dela nesta pandemia foi a melhor. São perguntas que ficam para a segunda parte desse programa. Nós voltamos na sequência. Fiquem conosco. Cruzando está de volta aqui na RDC, você nos acompanha pelas plataformas digitais arroba rdctvdigital que está aparecendo na sua tela também através dos canais 24 e 524 da NET no Rio Grande do Sul. O nosso programa hoje analisa o cenário internacional e o Brasil nesse contexto. Nós temos à distância participando o doutor Mário Machado que é especialista em desenvolvimento econômico empresário Eduardo Ponticelli e o consultor em relações internacionais do professor César Ruedel. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar defendendo quem protege você. Também de Galease Sul há 40 anos a evolução dos metais e PortoColor soluções gráficas a PortoColor atendendo através dos serviços online tenha o serviço da PortoColor na sua casa pedindo pelo WhatsApp. A Melanie Ruppenthal fez uma matéria especial a nossa repórter fez uma matéria especial aqui para o Cruzando as Conversas sobre a condução da OMS e a questão relativa ao seu trabalho no combate à pandemia. Vamos lá a Melanie Ruppenthal. Vamos falar agora sobre a relação tensa no âmbito político entre duas grandes potências os Estados Unidos e a China mas também de um terceiro elemento que acabou no meio entre essa disputa de narrativas a Organização Mundial de Saúde que há cerca de duas semanas o presidente Donald Trump no dia 29 de maio anunciou o seu rompimento com a instituição. A decisão veio de um processo de desgaste entre o país e o órgão do qual Trump se dirige com severas críticas sobre a sua atuação frente à pandemia do novo coronavírus. Na prática para além de um ato simbólico significa menos dinheiro no caixa da OMS muito menos por sinal isso uma vez que os Estados Unidos eram os maiores contribuintes financeiros da instituição tanto na parcela obrigatória que era paga para fazer parte do conselho da OMS quanto o montante voluntário que também servia para financiar projetos pelo mundo. Além das críticas referentes à demora da maior instituição de saúde global em declarar a situação de pandemia Trump também acusou a organização de negligência e omissão em relação à China. Segundo o presidente a OMS acobertou a situação que a China estava vivendo com o vírus e isso fez com que ela pudesse se propagar em maior velocidade pelo mundo. O diretor-geral da OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus chegou na época a elogiar a condução da China no combate à doença e disse que a declaração do estado de pandemia poderia gerar pânico na sociedade. Para os críticos essa postura prejudicou a preparação de países perante o Covid-19 e estendeu a sua gravidade. O OMS rebate as acusações de Trump e pede que não se politize a pandemia. Críticos do presidente americano dizem que agora ele terceiriza a sua má gestão da crise para o OMS uma vez que tardou de reconhecer a gravidade do vírus antes de ver os altos números de óbitos nos Estados Unidos e teria demorado também para preparar o sistema de saúde de forma adequada. Em 2017 a China apoiou a candidatura de Tedros Ghebreyesus para o cargo de diretor-geral da instituição enquanto os Estados Unidos foram oposição. E agora essa corda de tensão entre os países não vê um alívio há algum tempo. Voltamos contigo aí no estúdio, Macalossi. Muito bem. E eu gostaria que o doutor Mario se posicionasse antes agora invertendo a roda e começando por ele. Como é que o senhor vê aí a conduta do OMS e essa guerra entre China e Estados Unidos nesse contexto? Eu vejo duas situações. Primeiro é o Trump usando o OMS realmente como um um bode expiatório para algumas das suas políticas erradas de visionismo clássico e do outro lado nós temos a OMS mostrando sinais de falha organizacional. Uma organização das Nações Unidas qualquer uma das entidades da ONU elas têm esse problema elas têm órgãos colegiados decisivos que são às vezes lento por influência dos Estados-membros. Então a gente fala muito em reformar as Nações Unidas ou bota muita culpa nos burocratas das Nações Unidas mas às vezes o problema está nos Estados-membros que são os chefes vamos botar assim de uma maneira simples para quem não for mais iniciado na área que Dudas então nós temos a OMS demora a declarar a pandemia vai despreparado para coletivas de áreas e gera uma confusão danada quase toda vez que fala alguma coisa gera uma confusão danada e nós temos o outro lado que é muito fácil também de responsabilidade apontando só esses erros. César, está vendo? Olha Macalossi a questão da OMS ela acaba dividindo o Brasil digamos assim em relação a dois grandes players importantes China e Estados Unidos muito daquilo que o Brasil doravante irá adotar como postura em relação à Organização Mundial da Saúde tem uma relação com a política externa da China e uma política externa dos Estados Unidos muito antes da comunicação da OMS da pandemia o sistema multilateral já estava entrando num processo de crise que alguns especialistas denominam uma recessão geopolítica eles já não eram mais capazes de dar respostas ágeis e assertivas para as problemáticas mundiais inclusive nesse programa nós falamos nesse estúdio aqui certa feita que havia uma terminologia do G0 um mundo sem lideranças a gente estava já atravessando essa recessão geopolítica e essa questão da OMS ela digamos assim impulsionou isso de uma forma fora a OMS ela demorou muito para comunicar isso representa a falência desse sistema de governança na área da saúde no mundo o vírus pegou praticamente muita gente de surpresa mas a OMS e a China já tinham muito conhecimento sobre o vírus a China também acabou aí salvo melhor juízo escondendo muitas informações importantes que talvez a gente nem saiba e nem vai ter acesso evidente que lidar com o vírus numa democracia numa ditadura são dois regimes e duas concepções políticas completamente distintas se bem que o governo brasileiro resolveu se parecer muito com certas ditaduras ao estabelecer critérios de contagem de casos e de mortos assim numa sistemática de escamotear uma parte considerável dessas vítimas é a questão de dados é uma questão importante tem que ter transparência que joga a credibilidade do país no nicho você tem que ter transparência total nos dados qual é o problema de você ter o acumulado de óbitos então assim quanto mais transparência você tem melhor agora cabe a pergunta também é possível responsabilizar a China por esta demora nas informações é possível sim inclusive já estão movendo ações do tipo de class action nos Estados Unidos agora caberia a possibilidade também de se averiguar a possibilidade da própria Corte Internacional de Justiça que é um organismo coligado ao próprio sistema multilateral da ONU seria possível entrar lá com uma ação na Corte Internacional de Justiça buscando algum tipo de reparação porque se há a comprovação de que houve a omissão de informações importantes para a saúde global evidentemente que algum tipo de responsabilização deve ser tomada agora o Brasil como é que ele vai agir os Estados Unidos tem poder de barganha Rio Branco nosso patrono das relações internacionais da diplomacia já dizia o país tem que ter forças armadas fortes para ter um poder de barganha o Brasil ainda está muito longe disso e atrás desse cenário todo tem ainda mais um complicador que é a própria questão do 5G a China tem interesse em vender o 5G no leilão futuro que nós iremos fazer e os Estados Unidos tem o interesse de não possibilitar que o Brasil tenha acesso ao 5G chinês inclusive foi uma matéria uma entrevista de hoje do embaixador dos Estados Unidos em Brasília o Todd Chaplin e dizendo justamente isso nós temos a possibilidade inclusive de financiar financiar o governo brasileiro para que ele compre elementos para as redes de 5G da Ericsson da Nokia de outras empresas então por detrás disso há um esse cenário que vai evidentemente fazer com que o Brasil tome uma decisão para um lado ou para o outro ou ele vai para o lado de apoiar os Estados Unidos ao que indica até esse momento o que está acontecendo ou ele vai para o outro lado é praticamente uma escolha de socia é difícil o Dr. Mário falou em reforma das entidades internacionais me parece que a OMS depois dessa pandemia vai ter que passar por algum tipo de revisão como é que tu julga o trabalho do Sr. Tedros Adhanom no comando da entidade eu considero ele um sujeito absolutamente medíocre olha a OMS como a gente falou nós estamos praticamente simulando uma guerra biológica não disse que nós estamos em guerra estamos simulando o que seria uma guerra biológica eu acho que para a OMS digamos assim recuperar qualquer tipo de prestígio teria que passar por uma reforma extremamente profunda mas agora se os países vão começar a retirar as verbas como os Estados Unidos fez e é uma verba significativa são 500 milhões de dólares em contrapartida a China cada vez investe mais dinheiro na Organização Mundial da Saúde porque a China ela tem uma estratégia por detrás disso também ela quer ter uma mudança aí demais nas relações internacionais mas acho que é um processo vagaroso difícil e tem que se intensificar em grande medida essas simulações que eles fazem de guerras biológicas com algoritmos também isso teria que se intensificar muito mas a ideia que passa das grandes nações é que o sistema multilateral perdeu muito prestígio e a falência completa dessa governança da saúde global antes de passar para o Eduardo eu quero voltar lá com o doutor Mário só para ouvir o apontamento dele em relação às considerações aí do César Redel sobre acionar eventualmente a China me parece que os Estados Unidos tem musculatura internacional até para fazer inclusive uma frente mas o Brasil através de tweetada do Eduardo Bolsonaro e lacração do Ventralbe inclusive incidindo até em certo grau de preconceito com os chineses não não estamos ouvindo o doutor naristas quem lacra não lucra ficar no twitter na internet no facebook não vai trazer resultados e ações desse tipo que o professor comentou que são necessárias não tem a capacidade de colocá-las porque vamos supor que a gente faça uma ação de retaliação comercial se chegar a esse ponto só vai encarecer produtos para a população brasileira que já sofre para conseguir comprar um telefone onde um computador é item de luxo então assim as coisas são muito difíceis nas realidades diferentes mas o professor retirar dinheiro aliás eu vou alonjar o professor ele é professor por isso mas ele está certinho retirar dinheiro retirar sua presença de dinheiro que os Estados Unidos estão fazendo ele só está abrindo o caminho para uma maior influência chinesa dentro da OMS e dentro do sistema ONU como um todo muito bem Eduardo eu estou lendo uma notícia que eu queria lembrar que o brasileiro Marcos que estava no ministério um dos quadros mais qualificados de mudança para Xangai na China onde ele vai presidir o banco dos BRICS ele vai ter a chave de possivelmente 100 bilhões de dólares de investimentos para infraestrutura e projetos da área privada entre os países membros dos BRICS o Brasil é um deles eu acho que chegou a hora talvez do Brasil ter uma posição no cenário de relações exteriores principalmente com a China costurar algumas coisas mais interessantes para o Brasil na área de infraestrutura porque esse banco está dispondo recursos para isso e eu gostaria de escutar mais do nosso governo o projeto para isso porque hoje a nossa logística a nossa infraestrutura ela está um pouco ultrapassada defasada e isso impacta muito tanto na exportação como na importação eu vou te dizer uma experiência que eu tive Guilherme tinha um produtor que fazia um determinado produto em Recife ele utilizava como base de uma resina casca de arroz custava mais barato para ele importar da China a casca de arroz do que trazia aqui da região sul do nosso estado porque a logística de entrega desse produto via rodoviária daqui até Recife ficava três vezes mais caro do que trazer um navio da China então a nossa logística ela está bastante precária impacta muito no valor dos produtos finais que a gente compra ou que a gente vende então os BRICS ele tem essa função de financiar esses projetos a gente precisa ter um estreitamento não um embate como tu comentaste aqui o ministro está tweetando declarações contra a China isso não é bom acho que isso a gente tem aliás desculpe mas nós tivemos naquela lamentável reunião no dia 22 de abril que mostrou uma inoperância em termos de programa em termos de objetivo em termos de estratégia além de tudo da retórica agressiva de baixíssimo nível nós tivemos citações explícitas da China que foram omitidas porque poderiam causar problemas externos ao país olha foi uma falta de respeito entre os ministros eu acho que o ministro da execução tem que se ater a sua parte da educação e deixar o ministro das relações exteriores comentar certo ou errado ele tem a pasta ele tem a chave do ministério para comentar não o ministro da educação entrar num assunto internacional e criar um desconforto então acho que a gente tem que criar um relacionamento melhor que a China é um dos nossos principais clientes hoje e saindo um pouco do cenário de embate de quem é culpado quem não é ideologicamente também não é o nosso foco nosso negócio é cuidar do nosso cliente e ao mesmo tempo também está alinhado com os Estados Unidos imagina só a Tereza Cristina que é uma excelente ministra aterrorizada diante desse monte de boçalidades prejudicando inclusive o trabalho dos agricultores brasileiros que são fiel da balança inclusive nas contas porque é a única área que ainda está ostentando números positivos são os nossos importadores e eles vendem para a China sabe mais o final do ano quando for fechada a balança comercial a gente vai ver o impacto de tudo isso e aí não tem como segurar vai ser um déficit muito grande e a recuperação disso depende do nível da nossa relação no momento atual então acho que tem que sair de fora do conflito deixar isso aí é briga de cachorro grande Estados Unidos e China a questão tecnológica do 5G é uma questão que vai impactar não só o Brasil é o mundo inteiro tem muita coisa por trás disso tudo e a gente tem que tratar isso como um negócio se eu não comprar de ti o outro vai ficar bravo se eu comprar do outro não vai ficar bravo comigo não adianta a gente vai ter que comprar o sistema a gente não vai produzir o 5G a gente vai ter que fazer esse negócio de qualquer forma doa quem doer e acho que o Brasil tem que se posicionar da maneira do que é mais favorável a ele quem está mais do lado do Brasil quem é que investe no Brasil quem é que põe dinheiro aqui em infraestrutura quem é que compra papel tem que pesar todas essas coisas e tomar uma decisão eu acho que a gente precisa além de políticos além do presidente dos ministros a gente precisa de pessoas que entendam do negócio precisamos de especialistas nesse setor o comércio exterior é determinante no Brasil o Brasil hoje é um país que vive da exportação as commodities hoje no Brasil é o que segura o país a área rural nem se fala então é necessário ter especialistas para conduzir esse assunto não pode um Twitter não pode um ministro da educação estar entrando nesse campo com toda a potência importadora do agronegócio nós ainda temos 1,5% do comércio internacional nós temos muito espaço para crescer mas precisa melhorar a logística então a gente precisa atrair investimento porque o Brasil é importador líquido de poupança internacional para falar do jeito mais complicado falando do jeito curto nós não temos dinheiro internamente suficiente para bancar nossos projetos de infraestrutura nós precisamos desse investimento externo o banco dos BRICS é uma chave importante para isso existem outras nós precisamos ter uma situação de normalidade e funcionamento você pensa bem se um empresário vai arriscar o dinheiro dele dos seus investidores num país e ele vai ver a reunião ministerial daquele país e ele vai olhar para as legendas e ele vai falar não o cara que fez essa legenda para mim está me roubando eu vou mandar fazer em outro que não estou acreditando que o governo está falando desse jeito isso gera um problema a gente acha que não mais gera as pessoas a gente fala negócios para a empresa mas são pessoas que tomam decisão e as pessoas sentem insegurança vendo uma coisa dessa a gente precisa de investimento em infraestrutura a gente precisa de abertura na educação a gente precisa de muita coisa para tornar o país competitivo e rápido nós precisamos nos desenvolver nós temos uma geração de jovens nem nem perdidas nós precisamos desenvolver muita gente muita coisa e mais do que isso quando você tem um governo que se pauta pelo negacionismo em relação inclusive a pandemia é isso o negacionismo é terrível porque ele leva a situações de falta de a palavra da moda é empatia mas eu vou falar como se falava antigamente falta de amor ao próximo você negar uma palavra de consolo para o seu compatriota eu até vou carregar um pouco nas tintas aqui que nacionalista é esse que não chora os seus nacionais que patriotismo é esse que não acolhe seus patriotas nós estamos perdendo brasileiros todos os dias e estamos agindo como se não fosse nada eu não estou falando que o presidente tinha na televisão uma palavra de consolo que não seja com ironia que não seja com dizeres que todo mundo vai morrer sim, todo mundo vai morrer mas isso não é grande consolo quando você está enterrando um filho uma mãe um pai então assim essas coisas faltam e o professor citou aí a grande figura do Barão do Rio Branco e nós estamos faltando gente como o Barão do Rio Branco gente que veja o futuro que veja a situação que escolha um caminho o Barão foi um dos primeiros a apontar o Brasil para o caminho dos Estados Unidos como parceria estratégica viu a mudança acontecendo no cenário internacional e nós precisamos o 5G está aí mostrando o desafio quem nós escolhemos o sistema que nós escolhemos de 5G vai ser um casamento por um bom tempo e essas coisas não são debatidas porque a gente está falando de falas de Weintraub a gente está falando de tweetadas de Eduardo Bolsonaro porque cadê a grande estratégia cadê o jogo grande do Brasil cadê o xadrez 4D muito bem Melanie Rupental fez uma matéria indo já para o último segmento aqui do nosso debate sobre o estudo de Harvard em relação a origem do vírus vamos lá Melanie O novo coronavírus segundo um estudo realizado pela Universidade de Harvard nos Estados Unidos pode ter começado a se difundir pelo mundo antes do que tínhamos conhecimento a data mais aceita até o momento é que o Covid-19 teve início da sua propagação nos primeiros dias de dezembro na província de Wuhan na China mas segundo o estudo ele pode ter iniciado em agosto de 2019 diante disso a China se manifestou sobre o tema e classificou como absurda a conclusão a pesquisa foi baseada em imagens de satélite e em padrões de visitas a hospitais o governo chinês disse absurdo que alguém pudesse chegar a esse resultado baseando-se em apenas elementos superficiais como padrões de tráfego e que nesse momento além de lutar contra o vírus devemos lutar contra a desinformação a hipótese mais aceita até o momento é que o vírus tenha se originado em um mercado de carnes vivas na província de Wuhan inicialmente esses estabelecimentos foram interditados para realizar o isolamento mas já voltaram a funcionar pelo país voltamos aí no estúdio contigo Macalossi muito bem César o que tu achas em relação a esse estudo ainda que a gente possa fazer o debate aqui acadêmico jornalístico como disse o professor Mário o governo não pode se meter nisso quer dizer transformar isso em peça de propaganda e de lacração ideológica é mais não é tão é menos produtivo do que eventualmente resolver a situação como nós estamos vendo em outros países em que está se havendo em que está se procedendo a reabertura econômica auxiliada de políticas austeras de controle da doença como é o caso da Nova Zelândia é o caso da Austrália é o caso da Itália é o caso da Espanha é o caso da Alemanha em suma no resto do mundo apesar de a situação ainda ser delicada está aos poucos passando e aqui no Brasil não se tem perspectiva vamos ficar nesse debate de ah o vírus é chinês o vírus é francês o vírus é americano acho que isso pode num outro momento no futuro quando tudo estiver resolvido se questionar em termos internacionais mas ficar nisso agora eu acho que é estúpido Macalócio fosse preciso muito preciso por que evidentemente que a origem ela é importante ela é importante porque até para a futura e as possibilidades de responsabilização vão deve ser descartadas talvez a informação mais importante do momento seja em relação a vacina são aí mais de 130 protocolos abertos para a produção da vacina do Covid-19 até no dia de hoje se não me falha a memória o próprio governo de São Paulo falou de uma possibilidade de parceria com a China já tem um pessoal lá preso em 1904 dizendo que não vai tomar a vacina vai surgir nova revolta da vacina no século XXI esse movimento anti-vacina isso é parecido com o da terra plana é associado são as mesmas pessoas associado então assim a preocupação eu acredito que o Brasil deva ter pelo menos um discurso unificado isso se abre muitas possibilidades de o governo de São Paulo vai fazer uma parceria com a China o governo vai fazer com outro país eu acho que o Brasil na figura do presidente deve centralizar essa discussão para que a questão chegue uniforme para a população brasileira e que se busque uns parceiros mais adequados para se constituir uma vacina empresas americanas já estão bem avançadas aquele projeto também lá do teste de Oxford tem uma brasileira participando inclusive uma brasileira então acho que deve-se unificar o discurso em relação à vacina a questão da origem foi bem colocada vai surgir por mais difícil que seja a coleta de evidências e o cotejamento de evidências num regime mais fechado como chinês é diferente buscar evidências de uma democracia se bem que há democracias que tem pecado no sentido da transparência da divulgação a nossa de dados então ficamos para saber aí Eduardo Pontiché vai lá eu estava dando você mencionasse isso antes eu acho que é importante esse acordo que o Brasil está falando com a China sobre a vacina é bom se aguentar que são técnicos são cientistas não tem nada no campo de negócio tem gente que achando que vão botar algum componente dentro da vacina que se tu tomar ela tu vira comunista mas é verdade o Instituto Butantan de São Paulo que está nessa linha de frente é uma coisa altamente estão utilizando o recurso acho que nesse momento de estudo dessa doença não se tem mais pátria o primeiro efeito colateral da vacina é tu sair cantando a Internacional Socialista o Índio Internacional mas é importante eu estava vendo sobre algumas vacinas no passado tipo sarampo catafora levaram muitos anos mais de 10, 20 parece que o sarampo se não me engano foi 40 anos para conseguir a vacina e logo também na década de 80 com o surgimento do HIV também vários laboratórios usaram do mesmo artifício de vulgar que estavam muito próximos de uma vacina que nunca aconteceu até hoje mas acabaram lucrando com venda de papéis na bolsa porque se achava então eu sou um pouco cético em relação a esses anúncios a gente vê que o protocolo de uma vacina aprovada pode durar até 3 anos mas também a gente conta com um ponto a favor que a tecnologia que a gente dispõe de hoje que no passado não se tinha então eu acredito que em breve a gente vai ter uma vacina eu acredito até porque essa diferença a diferença por exemplo em relação ao vírus da AIDS é que esse vírus se espalha com uma velocidade muito maior ele tem um impacto no sistema de saúde que é imediato ele paralisa a economia a AIDS não faz isso nenhuma outra doença está fazendo isso é só essa então é óbvio que o esforço da indústria farmacêutica internacional no sentido de dar uma solução para isso mesmo que alguns protocolos acabem sendo ultrapassados para que se obtenha o resultado não é enxofre que vai na vacina não com certeza não é enxofre não é não é não é nenhuma dessas soluções malucas aí que de repente são até assopradas no ouvido do presidente ali no chiqueirinho na frente da Alvorada eu vi um relato de um cidadão inglês morava em Wuhan logo no começo da epidemia ele passou muito mal foi contaminado com coronavírus e ele foi até o hospital e estava muito complicado muita gente em atendimento não conseguiu ser atendido ele voltou para casa então eu acho que eu vou morrer desse negócio então eu vou fazer a última coisa que eu gosto vou tomar uma garrafa de uísque e já era se curou e ele disse que tomou e se acordou bem no outro dia então tem dessas coisas mas eu acredito que a propagação do vírus quando começou ali em Wuhan já era frio no inverno na China que acontece que facilita um grande número de pessoas que usam o metrô usam o shopping na China contato físico que ali espalha teve uma diferença em relação ao vírus do SARS que surgiu em Hong Kong Hong Kong foi muito rápido e na identificação do SARS isolou um bairro inteiro todas as pessoas lockdown todas as pessoas lá devidamente protegidas fornecendo alimentação para aquelas pessoas e eliminaram o SARS rapidamente o que não aconteceu em Wuhan o Wuhan foi um pouco de política local o prefeito de Wuhan ele achava que tinha controle da situação e não quis informar a Beijing o governo central quando ele viu que não tinha mais condições que ele informou já estava completamente a China inteira já contaminada com o novo coronavírus Dr. Mário Machado e os novos integrantes da revolta da vacina eles são curiosíssimos porque eu acho que é a própria ciência das vacinas porque muitos deles duvidam que as doenças existem porque nunca viram ninguém ter então assim e eu pretendo continuar sem ver porque eu acho que o mundo não está preparado para a volta da polio os equipamentos da polio hoje estão tudo não sabe mais fazer e o colega de mesa o Eduardo falou uma coisa muito correta algumas empresas farmacêuticas vão usar desse mecanismo de falar e estão perto da cura para não estar e eu acho que as autoridades inclusive as nacionais tem que ficar olhando para cima desse tipo de coisa é muito conhecido no mercado como pump and dump eles ficam anunciando sempre que vai vir uma boa notícia só soltar na ação por baixo mas isso dá para a gente investigar mas eu tenho esperança que a vacina vai vir e nós vamos ter uma outra luta a travar que é convencer as pessoas a tomar vacina e aí é uma luta de todas as pessoas sãs do Brasil Mário esses dias eu estava vendo um tweet do ex-ministro Nelson Teixo breve porque ele ficou um mês então Nelson Teixo breve ele mencionou a vacina que estava sendo feita em parceria com a fundação Lerma e olha as respostas ao tweet dele foram de chorar gente dizendo assim não tomo isso é coisa da fundação Lerma eles querem me envenenar não sei o que é o fim da civilização exatamente eu faço parte de uma organização do Roteiro Internacional que é muito conhecido e nós trabalhamos voluntariamente para vacinar as pessoas e eu vou falar eu já ouvi coisas desse tipo eu acho que muita gente nas regiões aqui à volta da minha cidade me tem como quase um enviado do mal porque eu estava tentando vacinar os filhos deles mas a vida é assim a gente entra essas coisas e cabe ao ser humano e às pessoas enfrentarem isso se a gente deixar eles vencerem essa luta daqui a pouco vai continuar todo mundo doente a gente não vai abrir nossas lojas não vamos abrir nosso comércio e aí a coisa vai ficando cada vez pior muito bem Mário muito obrigado pela sua participação aqui no Cruzando as Conversas espero que volte certamente temos interesse que tu retornes aí para futuras participações obrigado Guilherme obrigado pela oportunidade obrigado aos colegas de mesa aprendi muito aqui hoje e um abraço aí para o povo do Rio Grande do Sul que eu gosto tanto e as viagens voltando eu vou querer aí você me levar na churrascaria com certeza está mais do que convidado muito bem César Reda muito obrigado obrigado Macalossi Eduardo Mário lá que está em Brasília acredito que você Mário está falando da onde? eu agora estou em Minas eu estou no interior de Minas passando esse período comendo muito pão de queijo em Pirapora Minas Gerais comendo pão de queijo comendo peixe do São Francisco muito bem está lá em Minas agradeço aí esse debate de alto nível que acabou aí com a conclusão de que realmente isso tem um impacto significativo a postura do governo brasileiro e essa imagem ela traz aí alguns sérios problemas inclusive para a própria política externa do Brasil se definir nos próximos meses muito obrigado e te parabenizo pelo novo estúdio pela nova configuração do programa tudo muito bem feito profissional parabéns desejo sucesso para o programa está sempre convidado obrigado Ponte Thierry muito obrigado obrigado Guilherme obrigado aqui ao professor César ao Mário Machado também para participar desse programa foi interessante a gente debater um pouco mais sobre essas questões internacionais onde o Brasil está envolvido e agradeço o convite estamos sempre à disposição para participar novamente muito bem é isso aí e nós voltamos na sequência para o último segmento do Cruzando as Conversas de hoje os comentários políticos direto de Brasília de João Carlos Silva fiquem conosco nós já voltamos bom senhor muito obrigado João eu nós vamos começar a talvez te adiantar aqui no programa tá dependendo do assunto tá porque eu acho que está ficando muito tarde eu estava falando hoje aqui acho que vamos botar mais cedo um pouco isso é que nada 10 segundos chique suas ordens aí o Cruzando as Conversas está de volta no seu último bloco aqui na RDC TV você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais arroba RDC TV digital como está aparecendo aí na sua tela não deixe de mandar a sua mensagem ela é muito importante para nós o nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar defendendo quem protege você de Galeazes Sul há 40 anos a evolução dos metais e Porto Color soluções gráficas a Porto Color atendendo na sua casa através das ferramentas digitais peça o serviço da Porto Color pelo WhatsApp Melanie vamos botar aí na tela os números do coronavírus hoje no Brasil porque tivemos mais uma marca batida 800 mil casos registrados mais de 800 mil casos 802 mil casos registrados a fonte que nós utilizamos aqui é o consórcio dos veículos de imprensa que tem feito essa contagem paralelamente a do governo mais de 800 mil casos aqui no Rio Grande do Sul são 14.168 vamos aí o mapa por bandeiras aqui no estado do Rio Grande do Sul temos 14.168 casos confirmados 323 óbitos registrados direto de Brasília o meu querido amigo comentarista político aqui da RDC João Carlos Silva João boa noite bem-vindo boa noite a todos como vamos tudo certo aqui chuva em Brasília não né tá sequinho tempo fresco sem chuva alguns dias já muito bem Melanie Rupental preparou aí o material relativo a live da quinta-feira que costuma ser o freak show do Bolsonaro dessa vez com um grau ainda maior na minha opinião de indecência pelo conteúdo do que foi falado vamos ouvir depois eu quero o comentário do João pessoa praticamente uma série de problemas de saúde entrou em óbito até o momento pelos que o familiar sabiam não tinha contraído o vírus e aparece lá no óbito como Covid-19 isso não é uma pessoa ou um caso são dezenas de casos por dia que chegam nesse sentido não sei o que acontece o que é que querem ganhar com isso tem o ganho político dos caras só pode ser isso aproveitando aí as pessoas que falecem para ter um ganho político e para culpar o governo federal olha não tem como impedir essa doença o óbito o que acontece na verdade quem contrai o vírus se tem comorbidade se tem uma idade avançada são pessoas mais fracas a possibilidade de entrar em óbito é grande inclusive as informações que chegam para nós seria bom você fazer na ponta da linha ter um hospital de campanha perto de você ter um hospital público arranja uma maneira de entrar e filmar muita gente está fazendo isso mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não se os gastos são compatíveis ou não isso nos ajuda tudo que chega para mim nas mídias sociais a gente faz um filtro e um encaminho para a Polícia Federal ou para a BIM e lá eles vêem o que fazem com esses dados então é até eu não posso prevaricar que chega meu conhecimento eu passo para frente para que seja pela inteligência deles analisado e aberto um processo investigatório ou não levando-se em conta um ministro anterior esses números aí eram fictícios eram fictícios e ele estava todo dia vendendo peixe fica em casa não saia a curva tem que amassar ciência foco foco na OMS olha o vexame da OMS gosto do Mandetta como pessoa mas ali deu uma escorregadinha na questão da pandemia deu uma inflada ele foi empolgado pela Globo sabemos que ele era um cliente da Globo gostava da entrevista para a Globo mas nada pessoal contra ele em outras áreas trabalhou muito bem boa sorte ao Mandetta mas houve algum exagero por ocasião daqueles números naquela época João há um conjunto de boçalidades e de mendacidades nas falas do presidente aí que envolvem novamente colocar em xeque os números que são apresentados e que são números assustadores nós vamos cruzar com certeza nos próximos dias na próxima semana nós vamos cruzar um milhão de mortos um milhão de casos registrados no Brasil oficialmente nós já passamos de 40 mil mortos no Brasil que é terrível também e na mesma fala o presidente além de tudo basicamente ordena os seus militantes que invadam hospitais qual que é a tua análise sobre esses comentários nós caminhamos a passos largos para o número de 100 mil mortos pelo coronavírus isso é fato os números aumentam quando o presidente da república diz que os laudos estão sendo alterados a pessoa falece de uma doença X e o Aldo diz que faleceu de coronavírus nós não somos médicos para analisarmos o conteúdo do relatório médico do paciente evidentemente que está colocado aí que o coronavírus está matando as pessoas que têm outras doenças o coronavírus atinge e por conta dessas doenças já são estão na pessoa ela vem a falecer claro agora é subestimar a inteligência médica e subestimar a ciência e achar que invadindo hospitais invadindo esses hospitais de campanha que estão montados para fotografar laudos médicos fotografar se os leitos estão ocupados ou não isso não é hora de pensar nisso eu acho que tem que se pensar em combater o vírus de uma maneira onde se preserve o mais módulo de vidas possíveis e você ter uma alternativa para que a pandemia não avance como está avançando no Brasil ela avança a cada dia ferozmente contrariando todas as expectativas do governo tudo aquilo que o governo disse veio por água abaixo nós tivemos inclusive um comentário aqui da Margarete Moreira da Silva ela disse o seguinte existe também algo errado em tudo o vírus é grave mas o número de mortos realmente é este estive no hospital recentemente não vi nada disso que a mídia fala Margarete vá ao cemitério lá no norte a gente não pode acreditar que o nosso entorno é o mundo porque a realidade de você não é necessariamente a realidade de outro brasileiro que mora em outra região do país aqui no Rio Grande do Sul nós vamos encontrar uma situação muito diferenciada olha nós temos aí 323 mortos é um número lamentável óbvio mas no todo são mais de 40 mil e estão concentrados em outros lugares não aqui aqui está controlada a situação ainda que seja delicado mas nós temos que ter esta ciência aliás hoje João teve uma cena lamentável também que se deu no Rio de Janeiro foi feita uma manifestação nas areias de Copacabana nós não temos o vídeo mas amanhã faz questão de colocar nós não temos o vídeo mas cavaram covas na areia e colocaram crucifixos simbolizando os mortos e tinha lá o pai de uma dessas vítimas e ele estava lá protestando é direito dele fazia um protesto pacífico teve gente lá que foi desfazer tentar atrapalhar a manifestação inclusive chutando derrubando os crucifixos então na minha avaliação há uma banalização da morte e essa banalização da morte parte dessa tentativa de desmoralizar os registros oficiais e que vem do presidente da república através de declarações como essa que nós colocamos aí nós estamos na verdade sendo dizimados pelo coronavírus quando você tem mortes de 24 horas acima de mil pessoas todos os dias o que está acontecendo nós estamos sendo dizimados será que o governo não vê suas autoridades que combatem que são responsáveis pela saúde pública no país não estão vendo isso se você tivesse um número de mortes muito bem reduzidas evidentemente claro morte você não tem que você tem que ser solidário nessas horas o número está crescendo você não vê nenhuma movimentação do Ministério da Saúde com relação a isso quando o presidente diz sobre o ministro Mandetta que ele queria holofote que a Globo estava junto com ele todas as horas ele se empolgou eu acho que tudo aquilo que o ministro Mandetta falou com relação ao índice ele acertou o índice de mortes está sendo muito grande e o ministro já tinha previsto isso se nós estivéssemos aqui um combate mais rigoroso como é no Rio Grande do Sul porque o governo disse os estados onde estavam dando certo o combate ao coronavírus essa realidade poderia ser outra em Brasília mesmo o governador Ivanino Rocha logo no começo tomou providência com relação a isso e o número diminuiu muito só que agora nas cidades até de Ceilândia e Asfundo as pessoas continuam saindo nas ruas continuam frequentando festas bares churrascos reuniões não usam máscara saem nas ruas o índice de Ceilândia aumentou muito o Rio Grande do Sul se concentra em um número de mortes hoje no federal no Brasil ocorre a mesma coisa o governo não pode ficar nesse discurso em dizer que tem que ir nos hospitais filmar leito ver quem está com o coronavírus quem faleceu disso ou daquilo o momento não é para isso isso aí é uma proposta de descabida sem sem nexo sem conteúdo lógico o que está ocorrendo será que o governo não está percebendo o que a população em casa assistindo na televisão que ocorre você só vê mortes 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 hospitais cemitérios carros funerários ou coloca o pé no chão não vai acabar acontecendo o que está ocorrendo no Rio de Janeiro com o governador Hitler 69 a 0 a Assembleia Legislativa abriu um processo de impeachment contra o governador se você tem 69 a 0 você acha que o início já não está escolhendo o seu secretariado mas que o presidente da república precisa ter o pé no chão evidentemente que esse momento não é um momento de impeachment como diz o presidente Rodrigo Maia da ação dos resultados concordo com ele mas o presidente é que pelo menos colocou o pé no chão e pensar um pouco naquilo que pode ter prejudicado a ele nas coisas que ele fala nas suas ações ele não pode achar que tudo é lindo tudo são flores não ele foi eleito democraticamente para caminhar junto com a população brasileira para um país um país decente um país organizado um país democrático um país que cuide do seu povo e não está ocorrendo isso claro que ninguém esperava que essa pandemia ia chegar no mundo e no Brasil agora como presidente da república a maior autoridade que nós temos ele precisa pelo menos se conter em algumas afirmações as afirmações não contribuem nada para o momento que o Brasil está vivendo pelo contrário e assustam inclusive aqueles que integram o governo e que se pautam por uma atuação mais discreta pois é na verdade se você pegar todos os jornais brasileiros impressos e você ler os artigos ali inseridos todos eu não estou dizendo que um ou todos os jornais impressos os artigos os editoriais há muito tempo você não vê nenhum que faz que fazem críticas positivas ao governo pelo contrário só negativas quem que é o grande inimigo do governo é o próprio presidente é o próprio governo muito bem João Carlos Silva volta amanhã João muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa e fique bem e em saúde um sucesso para todos vocês aí muito boa noite muito bem muito bem nós vamos ficando por aqui agradecendo a todos pela audiência cruzando as conversas volta amanhã nós vamos ter amanhã inclusive a participação de um dos jornalistas mais bem informados do Brasil que já participou anteriormente o Marlos Apios vai estar de novo aqui conosco falando sobre notícias políticas e também teremos os comentários do João Carlos Silva então fiquem ligados no cruzando as conversas de amanhã aqui na RDC TV uma boa noite a todos e até mais cruzando as conversas oferecimento Galeazes Sul há 40 anos a evolução dos metais associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros defendendo quem protege você Badesul Desenvolvimento a gente dá valor para o Rio Grande Crescer e Porto Color no Obrigado.